Olá pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe e hoje estou aqui para fazer um comparativo de mangás Estou aqui com o mangá volume 1 de Fairy Tail E eu tenho não só a versão brasileira, mas também a versão japonesa e a versão argentina Então agora eu vou comparar esses três volumes aqui para saber qual a qualidade é melhor Mas antes de falar de qualidade, vamos falar de preço Este mangá volume 1 de Fairy Tail, quando ele foi lançado ele custou R$ 10,90 Tem até o preço aqui atrás, R$ 10,90 Hoje os mangás continuam na mesma qualidade, porém o preço está R$ 14,90 Então os valores aqui eu vou aproximar Eu vou colocar esse aqui como R$ 15,00, que é aproximado o preço que está hoje A versão argentina saiu por 135 pesos, o que dá mais ou menos uns R$ 30,00 Mais ou menos isso, mas faz a conversão, depois você pesquisa lá no Google Tem como fazer a conversão direta E essa versão japonesa saiu por R$ 33,00 e algumas coisas aqui Quantos ienes tem o preço aqui dentro? R$ 400,00, enfim, não sei Mas foi R$ 33,00, alguma coisa assim Então a primeira coisa é, pelo preço das duas versões aqui Tanto a japonesa quanto a argentina serem um valor quase o dobro da versão brasileira O mínimo que se espera é que essa qualidade aqui seja maior e realmente é O que me leva a questão, será que num futuro a JBC pretende relançar Fairy Tail com a mesma qualidade da versão argentina? Porque a versão argentina é diferente da versão japonesa Eu vou aproximar agora aqui para vocês verem um pouquinho mais dessas diferenças que eu estou falando E aqui nós temos as três versões A primeira coisa que você vai perceber, tanto da versão japonesa quanto da versão argentina É que ambas possuem aquela sobrecapa Tem essa capa extra, né? Tanto a versão japonesa quanto a versão argentina Já a versão brasileira não tem e também não tem essa parte interna aqui, ó Tá vendo? Ela não tem essa parte interna que tem na versão japonesa e na versão argentina Então dos dois lados, se você tirar aqui, ó Você consegue tirar Tá vendo? Tem a capinha bonitinha Aquela capinha que eu acho muito legal Tanto essa capa da versão argentina quanto essa capa da versão japonesa As duas são feitas num papel fosco Então não é aquele papel brilhante como, por exemplo, na de Naruto ou na de One Piece É um papel fosco e eu sinceramente gostei bastante Aqui, ó, a versão japonesa e a versão argentina Se você olhar, elas são bem parecidas mesmo Aqui seria a parte de trás E aqui a parte da frente Então elas são realmente parecidas Já a versão brasileira, além de não ter isso aqui Atrás, ela é um pouco diferente, né? Na frente eles mantiveram, ó Bem parecido Vou pegar aqui a versão japonesa, ó É bem parecido Mas na parte de trás é diferente, tá vendo? Ela tem, aqui embaixo tem colocando a censura e tudo mais O preço não tem a sinopse igual tem na versão japonesa e na versão argentina Outra coisa que também é diferente, que não tem como não falar disso É o papel Na versão brasileira, o papel é aquele famoso papel jornal, sabe? É um papel que ele com o tempo fica amarelado Mas ele, opa, desculpa, bati na câmera aqui Mas ele fica amarelado com mais frequência Tipo, mais rápido, enfim Mas esse aqui tá bem conservado Eu deixei ele guardado dentro do plastiquinho Então ele não fica tão amarelado Só que esse papel não consegue extrair o máximo de qualidade da impressão Por exemplo, se vocês olharem essa parte aqui, ó Se vocês olharem o preto Quando bate luz ele dá uma certa refletida Então não deixa aquela qualidade Como, por exemplo, eu vou pegar aqui a versão japonesa Naquela mesma parte Na versão japonesa é aquele papel que eu gosto pra caramba Que eu nunca lembro o nome Se não me enganei É bright alguma coisa? Eu não sei, enfim Mas a impressão daqui é mais suave, ó Tá vendo, ó? Já é bem melhor detalhada Eu gostaria muito de ver a versão brasileira Com a mesma qualidade Olha só os detalhes do geral Nossa, nessa época ele tava muito estranho Tá vendo, ó? Aqui na versão nacional Você quase não consegue ver muitos detalhes na mão Tá bem escuro Na versão japonesa tá muito bem detalhada A mão dele, a sombra tá mais leve Cara, eu achei muito legal Então aqui é aquela qualidade padrão japonesa, né? Que eu acho muito boa, por sinal A impressão, o preto fica bem preto Quando bate a luz não reflete Tem aquela transparência que é normal Nesse tipo de papel sempre tem transparência É muito difícil você encontrar Sem transparência, o nosso NATS era bem diferente E já a versão argentina não é igual a nenhuma dessas duas Ela é feita naquele papel estilo One Punch Man Que é o papel que eles chamam de papel offset Ou cada um tem um nome A qualidade também é muito boa O preto fica muito mais vivo nesse papel aqui Eu acho até mesmo do que na comparação com a versão japonesa Colocando aqui novamente lado a lado Você vê que o preto fica mais vivo Deixa eu abrir um pouco mais Na versão argentina, né? Tá vendo? O branco fica mais branco O preto fica mais vivo Eu achei isso bem legal E é normal Esse aqui é feito papel pra colecionar Nessa versão aqui também é pra colecionar E essa versão, esse papel Já aquele papel mais descartável Então provavelmente ele deve A JBC deve relançar Uma versão de Fairy Tail Com esse papel Com essa qualidade aqui, ó Eu achei muito legal Cara, eu gostei bastante Mas aquilo que eu falei É o dobro do preço É o mínimo que você espera Que também tem o dobro de qualidade Mas eu fico me perguntando Será que se existisse mangá nesse estilo Com a dobrinha aqui Com papel extra Tudo igualzinho, tá? Essa versão aqui argentina Pelo preço que eles estão praticando De R$30,00 aproximadamente Será que venderia bem no Brasil? Porque a gente sabe que o público reclama Já que o preço tá caro Mas o preço tá caro Porque a qualidade tá baixa Ou porque tá caro mesmo? Então eu sempre fico me questionando Mas eu achei interessante mostrar Pra vocês aqui Pra vocês verem a diferença E eu vou ser sincero E repito Eu gostei bastante Da versão japonesa A qualidade é padrão Eu gosto Mas assim que eu peguei Essa aqui em mãos Eu fiquei muito impressionado Com a qualidade, cara Sério A hora que eu abri Que eu vi que era Offset Eu falei Caraca Meu irmão Que qualidade Porque você pega As impressões Cara, fica sensacional Olha, ó Olha isso aqui Do jeito que tá o preto O branco Como tá dando um contraste Muito bom E eu vou pegar A mesma página Na versão japonesa Ó Dá um tom amarelado Porque o papel Tem esse tom amarelado Mas ainda assim O preto tá bacana Porém Na versão Caramba, bati de novo Na câmera Me desculpem Na versão nacional O tom também É um pouco mais amarelado Puxado um pouco Pro cinza Mas o preto Tá muito preto Ele não dá um Um contraste bacana Como se Na hora de Quem mexe com o Photoshop Imagina que tipo Você tá ajustando No Photoshop lá O levels E você passou 10 pontos acima Então ficou mais escuro Que o padrão Mas enfim Cara Eu achei assim Pelo preço A qualidade nacional Tá muito boa Hoje tá Na época era 10 reais Hoje tá aproximadamente 15 Quase 16 reais Eu achei que ficou Muito bom Mas Ainda espero Que um dia Já que não dá Pra gente ter Uma qualidade padrão Japão Porque o papel Importado é mais caro E tudo mais Sem aquela coisa Pelo menos na qualidade Argentina Igual os hermanos Aqui do lado Se a gente tivesse Nessa qualidade Eu já ia ficar Muito Muito Feliz E com certeza Eu faria a coleção De Fairytale Eu só tenho os 3 primeiros Volumes Porque eu achei ao acaso E não pretendo comprar Mais nenhum outro Porém Caso a JBC lance Essa versão Pode ser até Que eles lancem Numa versão Mais ou menos Igual foi Death Note Uma versão black Não sei como Que eles vão fazer Uma versão gold Enfim Eu espero que eles lancem Com uma qualidade Igual a essa aqui Não com a qualidade Estilo Naruto gold Por exemplo Vou comparar aqui As espessuras Pra vocês verem O tamanho O tamanho da versão Argentina É padrão Do tamanho japonês Bem parecido mesmo Mas a versão nacional É maior E mais fina Tá vendo Que tá ficando Um pouco amarelado Ó Isso aqui já tava Quando eu comprei E não fui eu E eu fico muito triste Quando eu vejo Alguma coisa Que eu compro Já assim Mas fazer o que Tava num sebo E não é sempre Que a gente acha O volume 1 De Fairytale E é isso aí Pessoas do vídeo Fica por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido Esse pequeno comparativo E assim como eu Vamos sonhar alto Vamos sonhar Pra que um dia A gente tenha mangás Aqui no Brasil Com a mesma qualidade Que o Japão E se não for possível Com a mesma qualidade Que o Japão Que seja com a mesma Qualidade da Argentina Lembrando que Essa versão Que eu tenho aqui Essa versão Que veio da Argentina Pra mim Ela Eu não sei Se ela é a primeira O primeiro lançamento Igual por exemplo A versão brasileira Eu sei que foi o primeiro lançamento Da JBC Essa aqui Eu não sei se foi o primeiro lançamento Ou se já é o lançamento Especial Por exemplo O Naruto Gold Que primeiro foi lá O Naruto Gold Depois vem essa O Naruto normal Depois vem o Naruto Gold Eu não sei se essa versão Aqui de Fairytale É a versão padrão Dos mangás da Argentina Ou se é uma versão De luxo Então se for uma versão De luxo Ou versão de colecionador Como algumas pessoas Gostam de chamar Tá explicado a qualidade Mas se for a versão padrão Eu vou falar Caralho mano Eu quero esse padrão No Brasil também Ou se viesse pelo menos O padrão One Punch Man No Brasil Eu já ia gostar muito Sabe Se por exemplo O Naruto Gold Tivesse o padrão One Punch Man De qualidade Eu já ia ficar muito feliz Sabe Então É isso cara Eu gostaria de ver Os mangás no Brasil Com uma qualidade maior Porém Eu entendo o lado Das empresas Que não conseguem oferecer Uma qualidade maior Porque isso também Encareceria o produto E o pessoal daqui Não compra Sabe Acha caro Tipo Puts Pra que eu vou comprar Um mangá de 30 contos Se eu posso ler na internet Então o pessoal Tem essa mentalidade Ainda tão dificulta O mercado Mas também Como colecionador Eu tenho que exigir Qualidade melhor Mas Enfim É isso pessoas Falei muito mas Nesse final aqui Mas Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Mas ainda não deixou Seu like Deixe seu like Porque isso ajudou Bastante Ah enfim Pessoal Estou enrolando agora Agora é sério Fui Tchau